Olá, minhas irmãs abençoadas, mães que rugem, mães posicionadas em Deus, eu quero agora fazer uma oração pela sua casa, pelos seus filhos. Faça orações que estremecem a terra, que assustam o inimigo, não se deixe derrotar pelas circunstâncias, por aquilo que está acontecendo dentro da sua casa, mas que o Senhor venha te sustentar nesse dia. Eu quero orar com você. Senhor, a Tua Palavra diz no Salmo 127 que se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção dela. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhar arduamente por alimento. Senhor, me dá equilíbrio em todas as minhas funções. Eu coloco o Senhor como construtor da minha casa. Na autoridade do Teu nome, a minha casa não será abalada, pois a minha confiança está em Ti. Eu não serei abalada, porque a minha confiança está nos Teus braços, nas Tuas mãos, Senhor. Meus filhos não serão abalados, porque eu tenho autoridade espiritual para colocar Satanás debaixo dos meus pés. A Tua Palavra diz também que o Senhor concede o sono àqueles a quem o Senhor ama. Senhor, eu não quero mais perder o sono diante dos problemas. O Senhor me ama, eu sou filha amada e eu declaro que os problemas que eu estou enfrentando não me afundarão. Eles não serão o meu guia, o Senhor é o meu guia. O Senhor me faz forte, me faz corajosa. A covardia e o medo não são opções para mim. Senhor, eu declaro que esses levantes que estou enfrentando estão sendo usados para me levantar, para me posicionar e para lutar no mundo espiritual pela alma dos meus filhos, da minha família. Senhor, eu declaro que o meu filho é herança do Senhor, uma recompensa que o Senhor me deu. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem, cuja aljava está cheia deles. Eu não serei humilhada. Senhor, eu me levanto como essa guerreira da minha casa. Muitas vezes o inimigo tenta me fazer pensar que eu estou sozinha, ou que vai ser difícil demais. Mas, Senhor, eu confio em Ti. Eu sou a guerreira que o Senhor chamou para dar destino às flechas que são os meus filhos. As flechas ainda estão na minha mão, Senhor. E o alvo é o Senhor Jesus Cristo. E eu quero Te pedir que o Senhor me ajude no caminho que essa flecha vai percorrer, Senhor. Entre o arco e o alvo. Porque isso precisa ser certeiro, Senhor. Me ajuda, Pai, a acertar a mira. Me ajuda a não me desviar do Seu olhar. Eu quero estar 100% focada em Ti, meu Pai. Eu declaro que estou focada no Rei dos Reis, que não vai me desamparar. Meus olhos estão em Jesus, só em Jesus. Pai, eu Te peço agora, use a Sua misericórdia na vida do meu filho. Eu preciso do Teu milagre na vida dele. Comece, Senhor, a movimentar o mundo espiritual. Dê a Ele novas amizades. Amizades do Teu coração. Direciona Ele para um caminho de vida e não para caminhos de morte. Senhor, todas as vezes que os pés dEle se desviarem, que o Senhor traga Ele para o Teu caminho. Senhor, eu proclamo o Salmo 46 na minha vida. Eu declaro que eu não serei abalada. Declaro que Deus venha em meu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está comigo, Deus de Jacó, é a nossa torre segura. Eu declaro que vejo as obras do Senhor, eu vejo os Seus feitos na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança, destrói escudos com fogo. Eu reconheço que o Senhor é Deus e que eu não vou ficar lutando com as minhas próprias forças. O Senhor é exaltado nas nações, na terra e dentro do meu lar. Senhor, me dê forças para esse momento. Enquanto eu estiver guerreando pelos meus filhos, pela minha família, que eu consiga contemplar o Teu favor nas mínimas coisas. Eu Te amo, Senhor, e não vou desistir de Te servir e de fazer a Tua vontade. Eu declaro que a minha vida e a minha casa são do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém.